Hoje a gente vai conhecer um pouco sobre o carregador de pilhas da marca MOX. Esse modelo aqui é o MOCP50. Nesse vídeo de hoje, eu vou mostrar esse carregador aqui pra vocês. Como eu falei, optei por comprar ele sem pilha. Eu vou utilizar bastante pilha aqui nos próximos vídeos, vocês vão saber por quê. E antes de abrir ele aqui, eu já vou deixar você ciente que a primeira carga que você fizer utilizando qualquer marca de pilha, você vai ter que deixar ali na tomada por cerca de 10 horas, tá? E nessa primeira carga da bateria, da pilha, ele não vai desligar automaticamente. Ele só começa a desligar automaticamente depois da segunda carga. Eu entrei em contato com a MOX e foi assim que eles me passaram. Eles falaram assim, ó, no primeiro uso que você for utilizar as pilhas, os pares das pilhas, né, duas ou duas, nunca pode colocar uma ou uma, tá? Foi assim que me passaram. Você vai colocar na tomada e deixar carregando lá por cerca de 10 horas. Depois, quando você for carregar outras pilhas, colocou lá na tomada, ele mesmo vai desligar sozinho. Ou seja, a partir da segunda carga que ele vai começar a desligar, tá? É um equipamento muito simples, né, minha gente? Ó, vem nessa caixinha aqui. Eu vou abrir aqui pra gente tirar ele, porque eu já vou precisar utilizar nessas pilhas aqui. Vou colocar pra carregar. Na verdade, eu precisava de mais de um carregador pra ser mais rápido, né? Porque eu tenho aqui cerca de 13 pilhas recarregáveis. E ele carrega 4 por vez. O estilete tá meio cego, pra mim tirar ele daqui de dentro. Retirei. Cheiro forte. Que também, provavelmente, vai te ensinar. Eu não vou dar muito detalhe pra esse manual aqui, porque eu tô passando o que a MOX me passou. Muito simplesinho. A tomada aqui, ó, é uma tomadinha de 10A. Flexível, tá? Dependendo aí do seu uso. O tamanho da palma da mão, bem levinho, tá? Não sei se vai ser um produto muito resistente, mas até então eu achei bonitinho. Eu vou colocar as pilhas aqui pra mostrar pra vocês o jeito certo de utilizar essas pilhas nele. Muito simples. Aqui temos a entrada pra pilha 2A ou 3A, tá? Que é a pilha palito 3A, pilha normal 2A. Temos pra bateria 9V também. Elas ficam meio curvadinhas, tá vendo? E se eu colocar assim na tomada pra carregar de apenas uma pilha, ele não vai carregar, tá? O correto é você colocar pares, ó. Uma do lado da outra. Se você colocar uma pilha aqui na ponta e a pilha na outra ponta, também não dá certo. Tem que ser pares. Então, olha, já vou aproveitar, vou colocar mais um par de pilhas aqui e vamos ligar ele na tomada pra ver o que que acontece. Olha lá, ó. A luz de funcionamento, deixa eu apagar aqui pra ver se vocês estão conseguindo ver a luzinha azul. Bem interessante. Então, assim, ele tá carregando e tem que ficar assim mais ou menos umas 10 horas. E a partir da segunda carga dessas pilhas, aí sim, ele começa a desligar sozinho. Mais de perto aqui consigo mostrar os detalhes, que são essas luzinhas, né, da frente aqui, que são luzinhas que acendem em azul. O modelo aqui em cima, que é o MOCP50, marca MOX. Aqui embaixo, nesses degraus de baixo, é pilha AA. Nesses degraus de cima aqui, é a pilha AAA, que é a pilha palita. E essas duas entradas aqui são a pilha bateria 9 volts, tá? A parte de trás aqui, ó, temos essa tomadinha aqui de 10 ampere, flexível. Eu acho que não é bom ficar fazendo isso aqui, não. Eu senti um pouco mais fraco. Aqui atrás mostra alguns detalhes, né, embaixo. Temos um selinho, em cima não temos nada, na lateral, a gente também não tem nada. Pra gente utilizar, no caso, eu vou utilizar aqui pilha palita, a gente faz isso aqui, ó. Coloquei, tá vendo, ó? Elas ficam nessa posição. E a pilha palita, pessoal, ou qualquer outra pilha, ela não carrega se você deixar assim, por exemplo, ó. Coloquei uma na ponta, e uma na outra, ó. Não vai carregar. Pra fazer o certo, é sempre em par. Ou você pode colocar aqui, e colocar lá pra carregar, que vai funcionar. Ou você pode colocar as quatro de uma vez, ó. Ó. E colocar lá pra carregar. Tá certo, ó. Então, é nessa posição que fica a pilha palita. Nessa outra posição aqui, a pilha normal. E aqueles, entradas ali dentro, é a bateria. Ao ligar esse carregador na tomada, ele vai acender as luzinhas em azul, ó. E se eu tirar esse par aqui, ó. Vou tirar um desses pares de pilha. E quero carregar um par só, eu coloco aqui, ó. Apenas aquela luzinha ali vai acender. E nunca coloque diferente, tá? As pilhas sempre em pares. Eu acho que vai ser um produto muito prático pra mim, muito eficaz, principalmente porque eu vou utilizar, né, aqui com essas pilhas. Ao longo que vai passando, vai entrando pessoas, querendo saber um pouco mais, se ele ainda tá em funcionamento, se funciona certinho. Então, isso a gente vai descobrir com o tempo. Deixa seu gostei, pra poder me ajudar. Se você gostar do meu conteúdo aqui no canal, eu peço a sua inscrição, pois é muito importante. Eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo aqui do carregador MOX. Esse modelo aqui é o M-OR CP50, tá? E eu te vejo num próximo conteúdo aqui no canal. Até. Tchau.